Olha só gente amiga, estou aqui hoje na casa aqui da minha amiga Dona Ana Ela é uma pessoa que acompanha também os vídeos do canal Ela é amiga também já há algum tempo da minha esposa E convidou aí a gente para vir fazer aqui uma visita Também mostrar o quintal dela, como é aqui a vida na roça Um pouquinho aqui da casa dela e mostrar o quintal também As criações, as plantações, que ela gosta muito de planta aqui Vamos entrar aqui na casa da Dona Ana Aqui já na frente já tem uma plaquinha Ela vem de ovo caipira, tem as criaçãozinhas de galinha Dona Ana, boa tarde Boa tarde Dona Ana já está aqui esperando Vou fechar aqui o portão Pode fechar né Dona Ana? Pode Pronto Gente aqui ela tem muita planta já aqui na entrada da casa Dona Ana é que nem eu, gosta muito da natureza perto de casa Olha só, ela gosta de plantinha Essa daqui só está se serve para você fazer uma árvore de natal Fazer árvore de natal né? É Olha que bonito pessoal Uma plantinha muito linda Essa daqui Dona Ana, não é o nome dela? Eu não sei o nome dela, mas ela serve para remédio né? Ela serve para remédio né? Serve para o costume dessas coisas E o interessante é que ela está habitando aqui uns galhos né? Essa aí é o filhotezinho dela mesmo, se ela está habitando no chão ela vai ficar grande Como essa daqui também Olha aí pessoal Ela coloca a raiz na ponta das folhas Isso A raiz dela não é um comum né? Muito interessante né Dona Ana? É Aqui é uma planta muito diferente das outras que precisa plantar a semente né? Essa aqui não Ela já nasce da folha mesmo a raiz dela Já nasce na folha Essa aqui também é outra porque está novinha essa daí É outra né? Essa daqui é a espada de São Jorge né? É Conhecida como a espada de São Jorge Muita gente Aí aqui a senhora tem mais aqui Aqui tem outra também Podia na casa também Está a ponto de botar no final do ano fazer a árvore de Natal Fazer a árvore de Natal É Olha aí pessoal Que interessante E tem uns espinhos né Dona Ana? Ela tem uns espinhos nas pontas do De cada galhozinho É como se fosse um Ela é tipo um chique-chique é Dona Ana? Só que é diferente né? É isso Não é diferente Ela é como se fosse um chique-chique Mas é muito os espinhos pequenininhos É Esse é o tassizinho O pé de mamão Deixei aqui porque ele dá rápido o mamão Ele num balde O pé de mamão Ele dá rápido? Dá Diz que dá Ele dá precocezinho Não precisa o mamão crescer tão né? Ele dá logo Num balde Tá certo Já montei que é a mina de cara Sim Muito legal Depois vamos ali mais pra frente Ali vê Tem mais planta Malva 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 Aqui é mudazinha de goiaba Tá bonita As goiabas já tão grandes né Dona? É vou botar no chão Já tá no ponto de Isso aqui é mudazinha de limão De limão É Tá também um tamanho muito bom já pra mudar Já Já O chão né? É Essa malva aqui Dona Anel Ela é uma malva cheirosa né? É As pessoas fazem aquele lamberdor Isso Muito cheirosa Aquela lisazinha Essa daqui Muito cheirosa ela Interessante que tem a borda das folhas Meio esbranquiçadas né? É E essa aqui dá um lamberdor Fica uma delícia Fica Cheiroso Mudando com a outra É Vamos aqui mais pra frente Pronto Vamos aqui Essa aqui é outra Essa aqui é É malva também Essa aqui é só que é uma malva Não é lisinha essa Ah Essa é um pé de malva viu também Essa é a que chama malva corama é? Isso É a malva corama É Me lembro que quando eu era pequeno A gente tinha umas feridas Tipo umas papocas no corpo Dona Ano E a minha mãe colocava essa malva Pra fazer ela estourar mais rápido né? Isso Esquentava a folha dela Pra colocar em cima E saia toda a secreção Que tava dentro da pele E também a folha da pimenta né? Também Da pimenta? É Pra botar também assim Ah Essa pimenta aqui É Ela também serve Viu como Esquita Aí botar assim na Como o senhor tava falando aí né? Em cima da papoca né? É da papoca Isso aí também serve a pimenta A folha da pimenta Interessante Aquela lá a senhora conhece o nome dela? Não Não sei não Nome dessa planta aí não Essa planta aí eu não conheço também pessoal Olha Mas é bonita Você veio de Fortaleza essa mudazinha Você veio de Fortaleza? Você foi no maritosto de lá Já tá colocando é flores né? É Eu não sei o nome dela É bem interessante a folha dela também É Parece a orelha de onça né? Essa daqui Essa planta aqui Essa daqui Essa daqui Ela dá umas rosazinhas bem bonitinhas Essa é a planta mesmo Ela ainda não colocou flores né? Não Uns florzinhas Assim tipo rosazinha Bonita Tá certo Depois nós vamos ver aí Pra quem saiba Pra ir pra frente no inverno Ela não vai colocar flores né? É Aqui o quintal dela pessoal Tem muita Pé de ata Goiaba Isso aqui é um pé de limão Goiaba branca É Essa aqui é goiaba branca Tá cheia de flor Legal Esse ano vai ser bom de goiaba também Vai ser ótimo Dona Ana Esse aqui é limão né? O limão comum né? Esse daí É o limão mesmo É Limão verde né? Isso Esse aqui também Aqui é tangerina Aqui é tangerina? É Esse aqui É essa É Ai a folha é diferente né? Ali também é outro pé de tangerina Ali na frente Isso Esse aqui é o limão comum também É Ele tá colocando já né Dona Ana? E esse aqui Tem limãozinho pequeno já Tem ainda aí ó Tá cheio já Tem aqui nos galhos já Ali tem mais Pequeninho E esse aqui É o limão Lima que chama né? O limão da terra né? O limão da terra né? É aquele limão assim grande Tipo o tamanho de tangerina Sim Eu pra mim São um dos melhores Milão esse daí eu acho Pra fazer o sul Ele fica meio amarelinho Não é? Isso Igual o suco de laranja mesmo Pronto É aí Olha só Eles são bem laranja né? Um limão diferente esse De cor laranja Bonito É Dona Ana aqui só matando aqui as mutucas Aqui é outro pé de limão comum Tem muita mutuca É isso aqui é outro limão comum né? Tem bastante aqui Tem E aí Dona Ana eu tô achando interessante Que o feijão vocês plantam Na mesma cova do milho é? É É meu pai que planta É o seu pai né? É Olha aí pessoal que legal né? Feijão já tá bonito aqui Tá Tá grande Plantado junto com o milho É Vamos ver o saputi aqui Vamos ver O pé do saputi Um, quatro Esse saputi eles deram Esse ano Ano passado No finalzinho do ano deram Cada um deram um saputi só Eles são já Porque demoram né Eles dar É Essa aqui é um Uma fruta deu cada um? Foi Até agora né? Até agora Esse aqui é outro São quatro Pétalos e outro Ah é Plantado tudo de fileirinha aqui né? Quatro saputi Não sei se tem até algum Não acho que não tem não Dona Ana Este inverno agora Como tá chovendo muito Acredito que eles possam até dar Viu? É Deixa eu ver se tem algum Tem não Ainda não Tem não Mas eles estão mudando a folha Acredito É Eles vão começar Porque ele foi a primeira vez que deu né? Você tá fazendo com a primeira vez Não dá Só dá um, dois mesmo É Ali na frente eu tô vendo ali um É o Romã? É o Romã é Deixa eu ir lá O mato tá bem Grande aqui gente Deixa eu mostrar aqui o pé da Romã Dona Ana Esse pé de Romã também Ela tem uma importância assim Pra remédio também É muito bom né? Mas eu mesmo Me estudo com a malva também né? É Ainda não tem o frutozinho ainda não né? Só flores por enquanto Não, só flores é Só tem flor pessoal olha O pé da Romã Mas eu me lembro que a mãe fazia remédio com a semente da Romã né? É Pode tomar o suco também da semente também O suco também? Sim o suco Eu gostava de mastigar a semente que ela é docinha Pois é, você pode tomar o suco também Tomar o suco né? É o pé de cajá Olha essa aí daquelas cajás mesmo É o pé de cajá aqui ó Como é caro o sudo da O caule Essa daí é a cajá legítima viu? O sol tá assim É né? É Aquela que dá um suco delicioso É Olha só o caule dela pessoal Cheio de Como se fosse espinhos né? Aqui já tem frutos né? Tem já Já tá começando Tem cajá já pequenininho ali pessoal Essa é a cajarana mesmo Olha só Já tem Uns cachos de cajá pequeno aí É Isso aqui quando elas estão maduras Dá um perfume O cheiro vai longe né? Uma das melhores cajás Porque são vários tipos de cajá né? Sim Aí é pé de goiaba mesmo A goiaba vermelha Goiaba vermelha aqui É São três espécies Acho também esse ano vai ser bom de goiaba Vai Com certeza Vai Dona Vamos ali mais na frente Mostrar aqui a As plantaçãozinha O mato aqui já tá um pouco grande né Dona Olha só aqui gente O tanto dessa Olha só aí o tanto Olha isso aqui Como a gente pisou aqui perto Elas ficam Eu chamo Eu chamava isso aqui Dona Ana Eu sei E a picada dele dói muito Dona Ana Não sei se a senhora já levou A picada disso aqui Mas ela ferrou com Com as pinces E ela fica grudada E ela fica grudada sabe Ainda quem tira ela A cabeça não sai Fica grudada na pele É gruda mesmo Gruda na pele Dá Isso aqui é um pé de graviola Tem fruta Graviola Já tem né Já tem né Tem mesmo Tem mesmo Aí bem aqui Dona Ana Já Olha uma grandinha já Tá aqui outra Tá aqui outra lá em cima também Tem umas pequenininha já ali colocando Verdade Tá aqui Frutinho da graviola Vamos lá Dona Ana Mais pra frente Mais um limão É A senhora gosta de É Cheio de tudo que é planta né É Vou plantar mais Aqui é uma roça Aqui é uma roça já né É roça É A manívo já nasceu Já E foi o seu pai que plantou Foi A manívo deste ano já pessoal Foi plantada ó Já tá grande já Cajurinho precoce E o cajurinho anão precoce né É É um bocado Final deste ano eles já vão começar Não Não Eles já deram florzinha Já deram É verdade Já deram florzinha neles Aí mesmo E esse bicho aqui andando aqui Olha só É o emboá que chama né É o emboá O emboá Pessoal Eu não sei como é que vocês conhecem O nome desse Pequeno insetozinho Ele fica andando aí Parecendo um trem né É É o emboá Esse aqui é um De abóbora É Ata Ata do conde né Que chama ó Tem dois pezinhos Esse aqui Sim É uma ata diferente é Isso Ata do conde Que chama Ata do conde É É A folha bem comprida né É Diferente do pé de ata normal É isso Que nós conhecemos Aí aqui tem Aqui tem coqueiro Coqueiro em pequeno Mais outro pé de limão Mais um limão aqui É É mesmo Aqui é a cacimba Dona Ana Ali tem um barulho de água É peixe que meu vizinho cria O vizinho cria peixe ali é Isso Aham Um barulho de água aqui Cacimba Aqui é a cacimba É quase cheia já Olha Mesmo A senhora coloca tela né É Pra não né Não entrar nada dentro Mas eu vou mandar Pra dar uma tampa de cimento Ah Qual é a profundidade aqui dona Eles são Onze anéis Onze anéis né É Até aqui ó O nível dela é esse aqui Esse aqui é só pra gente ficar Apoiar a gente O nível dela é aqui Nesse outro aí ó Esse segundo anel Que é o nível né É isso Ela enche aí Fica cheio Gente com chão Fica Então aqui é muito bom de água né É A gente lida com aquelas máquinas Sabe Ah é É Mas as máquinas não estão no conceito Sabe Aqui é pé de seriguelas Dona E essa mangueira aqui ó Eu achei muito interessante Essas mangas aqui são grandes né É É Manga Manga rosa É o que É manga rosa Dona Olha só É porque elas são precoces Viu Se eu tassi zela Que manga grande É E o pé dela não cresce muito né Não né As mangas comuns né É Olha aí pessoal Olha o tamanho dessa manga Realmente um fruto muito bonito Grande E saudável Dona Dona Elas estão maduras né Não Não estão boas ainda não 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 Como é que a senhora sabe Que ela está madura Quando ela está madura Você tem aquela ali em cima Amarelinha Ela fica daquele jeito Ali ó Ali Ali está madura Aquela lá em cima né Aqui Que fica bem amarela Quase vermelha É isso A dejetão boa de comer Olha rapaz Eu posso ir tirar uma lá Para nós ver Pode Para nós mostrar de perto Olha só que é um maribão de chapéu aqui pessoal Olha que manga bonita É manga rosa né Dona É manga rosa Manga rosa Eu subi para pegar ali na Em cima da mangueira Aí tem um maribão de chapéu lá Você está saçanhando Ainda consegui tirar algumas né O maribão já começou a voar algumas abelhas E elas são muito valentes Mas está aí pessoal Uma manga Muito linda Muito linda mesmo olha A Dona Ana diz que eu já fiz até um suco dela para o almoço E deve ficar uma delícia né Dona Ana Isso Aqui a casinha das galinhas da Dona Ana E a casa da cachorra aqui A primeira aqui é a casa da cachorra E aqui é dos patos Também tem dois patinhos Tem patinho? Aqui dois Tem mesmo Um casal Olha Casal de patos Ele não pode passar com as galinhas não Não? Isso briga Briga é? É Tem que estar separado das galinhas É Aqui é interessante A senhora fazia depois Dona Ana É uma Tipo um negócio de cimento Para eles tomarem banho Eu esqueci o nome agora Mas é tipo uma banheira de cimento É então aqui sim Eu tinha de primeira Quando a gente tinha outra criação Quando nós chegamos logo aqui Aí tinha muito parco A gente tinha criação de parco Aí tinha Eu acho que até aqui Aqui são as galinhas As galinhas da Dona Ana Vou mostrar ali do outro lado Passar aqui Que é distante da cachorra Que ela pode estranhar Como é o nome dela? É Samantha Samantha Ela está com uma feridinha na orelha Não, mas isso é dos mosquitos Não é nada não É É É dos mosquitos Olha só Sai 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 Samanta está querendo é brincar É Ela brincalhona Mas a sua brincadeira é pesada Sabe É Sai Samanta Samanta brincalhona E aqui pessoal São as galinhas Essas aqui são galinhas caipiras Né Dona Ana Isso Galinha caipira Que ela cria Tem ovo? Tem Tem um ovo ali mesmo É No chão Perto ali dos Bebedouro Tá certo Ela pega as galinhas Ela pega Ela já comeu até um Aí ela mata as galinhas Caramba A Samanta A Samanta é muito perigosa Então Aqui são as galinhas Delas São poucas ainda Gente Ainda estão poucas ainda Mas aqui dá pra investir Investir no crescimento Aqui desse Desse galinheiro Produzir aqui Bastante galinha Que o quintal dela É muito grande Dona Ana Por enquanto Ainda tem pouco Né Mas dá pra senhora Criar muita galinha Aqui Espaço tem demais É Tá certo Tem que comprar mesmo Invista aqui Que dá certo Pois é gente amiga Vocês conferiram aí É Um vídeo Aqui com a dona Dona Ana Tá certo Mostrando aqui Um pouco do quintal dela Dona Ana Quero agradecer Tá bom Agradeço a senhora Por abrir as portas aí Seja bem vindo Tá bom A mostrar Obrigado 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 Quando o senhor quiser vir De novo pode vir Tá bom Tá certo Muito obrigado De nada E quero agradecer A cada um de vocês Pessoal Que tem acompanhado Este canal Os vídeos Tem curtido Deixado seu like E continue aí Compartilhando com os amigos Né Dona Ana É Pra que esse canal Venha alcançar aí Crescer mais e mais E alcançar mais pessoas Muito obrigado a todos Vamos dar um tchauzinho Tchau Tchau minha gente Um abraço pra todos vocês Fica com Deus